Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundo Dadadam Dadadam Bom galera, voltamos aqui com o seu, com o nosso GTA E caraca, velho Você viu? Tem um cara lá que leva quase 500, Chris Caraca, qual que é o carro, Jean? Quero saber qual que é o carro Eu vou de Massacre e Stock Vou colocar aqui a cor do comando E vou dar confirmar Caraca, ah, ok Caraca, então aí já deixa o seu joinha aí Se você não faz parte do comando, o link tá aí na descrição Bora lá Ok, deixa eu colocar aqui Pronto, tô pronto, também vou postar 100zinho, viu, Chris? Ó Eu não vou postar nada Caraca Bixi, é um cara ali que parece o... O Ceibot Pô, vai lá e acabou Esse é um povo que parece que usa batom, velho Não sei não isso aí, hein Meio sustento isso, viu? Os caras de chapéu branco ali Que usam chapéu marrom, né? Eu acho que era esse mesmo A boca dele tava mais vermelho que da mulher ali Vamos ver Você tá onde? Como é que tá pegando o vácuo? Como é que tá pegando o turbo, velho? O Nito lá, o especial lá, o começo Aperta o W, a hora que aparece o gol 3, 2, 1 Ah, só porque agora eu não... Valeu, Gil, obrigado Só porque agora que... Pô, quando eu não quero, sai, né? Eu não gosto de ser o primeiro Caraca Caraca, olha o barulho desse carro, velho Olha lá, por isso que eu não gosto de ser o primeiro Ai, meu Deus Todo mundo pega o seu vácuo Todo mundo quer me bater Ok Ai, eu rodei um cara aqui Foi sem querer, cara Foi o lag, eu juro Pô, NPC Pô, sai daqui, amarelinho Não, pô Eu rodei o amarelo também, velho Tô rodando todo mundo É tudo sem querer Tudo sem querer Não, mas é mesmo, velho Que às vezes dá lag, sabe? Aham É que tem muita gente na corrida, Cris Botei o ram pra fora Aham, o cara caiu lá na praia É o cara que foi lá pra praia, velho Ai, vai pra cá Nossa senhora Eu fiz uma cena aqui Lá e com a Velas Furiosos Passei no meio de dois carros ali Fazendo uns... Caraca Tem que ver isso depois Não Ok Caraca, essa pista aqui é tipo Stock car, viu? Olha aí, o cara Brinca na bolha de burrão Caraca, eu tô disparado aqui na frente Olho pra trás Nem vejo as bolinhas do povo Como sempre Só fica na frente, espagabuna Perto da emoção Ele tá no meio É que agora o jogo roda 60 FPS Bolô, bolô Aí o jogo me responde Na hora que eu mando Aí é assim, né? Fala, a gente não se mistura Com os ruins Só fica na frente lá Fica falando que a pouco Eu sou ultrapassado Porque é sempre assim Eu nunca consigo Eu começo a corrida bem Fico em primeiro Um tempão Onde foi pronto Cadê? Não consigo mais nada Uh, tirei uma fina ali do Do NPC Caraca Eu não sei lá, velho Eu acho que é mais fácil Olha, tem ninho, tu já Aperta S Aham É sério, juro Olha aí Aperta S Antes de começar a corrida Caraca Porque o Chris tava zoando lá Opa Tô vendo um monte de bolinha ali Droga Você apertou S aí Não, eu fui pela montanha Pegar o talho E ferrei Não deu certo Isso aí dava mais certo, Chris É quando é que esse carro Off-road, sabe? Uh, ainda bem Ainda bem que esse guardrail Não quebra Imagina se fosse igual Na vida real Você bate lá Ou passa por cima dele Opa Por que você tá parando Por que você tá parando Ai, empurri o cara aqui E aí, mano Beleza? Passei por baixo Que like a boss, velho Ah, joguei outro Pra fora da pista Caraca O cara voltou Pra outra pista Ele passou por cima de mim Assim, tá Deu um salto Ele tá achando que é Daiano do Santos Adivinha quem tá em segundo Já Quem voltou Adivinha, não tô Quem tá ali Voltou na praça Por enquanto Ok, você tá em segundo Ok, você tá duas curvas Atrás de mim Então, por enquanto Tá tranquilo Sim, eu nunca mais vou Te alcançar A galera tá toda aqui Atrás, velho Deixa eu ver Como é que é Z Z, você vê o tempo Tá Vira com o mouse Vou olhar pra trás Pô, deu cara de moto Aqui, que que é isso Sai daqui, motoclista Motoclista Pronto No último vídeo lá Teve lá Como é que era Bicicloclista Sei lá Bicicloclista Aí, na última corrida Agora tem aqui Motor Como é que é Motoclista Isso aí, ó A Dilma A Dilma A Dilma não colocou A palavra nova Presidenta Então Mineiro, né Mineiro lá no poder É o que tá É presidenta Eu não quero ser presidente Eu quero ser presidenta Caralho, jantar Tá muito na frente, velho Você não se sente mal De tá muito na frente assim Eu não, Cris Eu sinto Poder em minhas mãos Que é isso, cara Você devia se sentir mal, cara Você tá filmando você O cenário Assim, tá ligado Não tá mostrando os outros carros aqui Olha o meu carro como tá bonito Você bosta o meu carro? Eu não Vem cá, Vigo Fala comigo Eu tô te esperando aqui Eu tô chegando Espera só um pouquinho Calma aí, Cris Eu tô sozinho, cara Eu juro Já, já é o bosta Cris Cara, eu quero terminar a corrida Não, meu amor Não, vai sair Bate alguma coisa Rapidinho, Jean Sim, eu tô batendo em tudo aqui, ó É sério Bate alguma coisa, velho Esses motociclistas Que o Cris fica falando aqui, ó Fica tudo entrando na minha frente Bate aí alguma coisa Não tem nada, não Bate um pouco Só uma vez Por favor Eu já bati Bati numa curva ali atrás Não, tem que bater e parar a zero Uhum Parar a zero Sim, pô Sim, agora eu bati e parei a 10 Serve? Não, tem que parar a zero Tem que dar F e tudo Vai, aperta o F Aperta o F seguro Ah não, F é respawn WF, sim É turbo Aí, ó Bate mais uma vez Sai daqui, cara Caraca, nem assim, velho Já tu tá muito, absurdamente Na frente, velho Eu já bati umas 3 vezes Olha lá Tô vendo o Cris Chega a ser até injusto Olha lá Eu vi Caraca, você tá lá Lá onde o Judo perdeu a bota, velho Olha, você tentou pegar A tarde na montanha, né? Sim Caraca, Cris Como que você pegou a tarde Eu tentou pegar a tarde na montanha Deu errado Ainda tá em segundo Pois é, cara Esse pô Eu joguei na maldade Só que é o seguinte, cara Calma a galera atrás de mim O primeiro erro que eu dei aqui Ok Caraca, velho Eu tô podendo jogar Como é que fala? Já errei Ferrou Me alcançaram Como é que chama aqui? Treco lá? É Não tá cansado, Jean? Vai tomar no banheiro Tomar uma água Aí, sei lá Aí eu volto Aí, dando Ninguém me ultrapassou Ih, rapidinho Vai, Jean Ah, é sacanagem Ah, velho Toda Nossa senhora Toda curva que eu faço ali Tem um Uma caminhonete gigante ali Pra me bater Jean jogando Parece que tá jogando É corrida solo, tá ligado? Só tem ele jogando Pô, é Aqui eu tô mostrando Toda minha skill E aí? Isso porque tem Tem duas pessoas aí, ó E aí? Eu não vou entrar mais nessas corridas, não O Jean já corri sozinho Isso porque dois abandonaram já, né? Dois cagaram Eles existiram Sim, ou saiu a A Rockstar É loucona, né? Caraca, velho Deu uma paulada aqui no carro agora Mano, os caras tão vindo Num veneno atrás, cara Eles querem porque querem Essa posição de qualquer jeito Veneno? Hum Vamos ver Eu tô vendo o cara de roda aqui Tá buzinando que tem uma loucura aqui Nossa senhora O cara não bate, não Ele O cara bate mais que tudo Já terminou? Sim Acabundo, olha aí Deixa eu colocar aqui mais no meio Tô olhando o cara ali Que tá tão lá atrás Mas tão lá atrás Tá aparecendo lá na frente Caraca Vamos ver É, tem outro cara aqui Tá perdido também Caraca, o que que é isso, velho? Que trânsito de veículo é esse? Olha isso Que loucura, meu Deus Nossa, tem um cara que Parece que o jogo inteiro Tá conspirando contra ele Todo NPC do jogo Tá junto com ele Caraca Corrido hoje vai dar muito dinheiro Pra nós, viu, Cris Ah, eu tô em segundo Segundo não ganha muito dinheiro Pô, segundo ganha Eu acho que é 70% do que o primeiro ganha Ah, tem que ser 200% Caraca, que que é isso, Cris? Que história é essa? Sim, é o número 2 Multiplicado Olha lá, olha lá Eu fiz um cara cair nesse buraco, velho Só que aí ele voltou rapidão Só que na hora que ele voltou Ele embicou o carro Você tá vendo qual? Fez um salto muito louco Por cima do meu carro Isso aqui é bater Caraca, o cara que tem mais leve Que todo mundo aqui junto Tá em último Disparado em último Leve não é nada Teclado é tudo Se teclado é rei Vamos ver Qual é o dinheiro? Caraca, 23 mil, Cris 16 mil aqui Caraca Ah, é mais ou menos 70, 60% mesmo Caraca, 23 mil, Cris